E aí, galerinha, beleza? Jotani aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de SkyWars Fazia um tempo que eu não vou trazer só SkyWars aqui no canal Só SkyTuber, SkyTuber E várias pessoas, vários de vocês pedindo pra mim trazer só SkyWars Só com a minha skin, meio mais sem e tal Então eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? Então já peço em vocês, já deixa aquele like Comenta aí o minigame que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos Segue nas minhas redes sociais, estão todos na descrição do vídeo E galera, agora eu tô fazendo um esquema aqui no canal Bom, vai ter aí na descrição um link com um post Na descrição e nos comentários, beleza? Um link com um post lá no Facebook Quem compartilhar esse post, tá? Eu vou estar mandando um salve aqui nos próximos vídeos E vou estar atinando lá no meu Facebook, beleza? Então você compartilha o post aí na descrição lá no Facebook, beleza? Beleza? Rapidão pra ajudar o canal E é nóis, beleza galera? Então eu vou entrar aqui na partida e eu já volto Beleza galera, começou aqui a partida, beleza? Vamos pegar aqui nossos itens rapidão Rapidex Eita Nossa, mano, que ódio Eu clicando nas outras coisas Caraca, quanta porção, véi Nossa senhora Aqui, mano, a gente dá pra passar o rio de lava, tá ligado? Só com essas porções aqui, meu Deus do céu Vamos colocar esses itens aqui, olha Só porção de resistência ao fogo Nossa, aqui tem Não tem nada pra gente Eu preciso de bloco, né velho? Aqui um baúzinho Nossa, que blocos, boa Muito bloco Por sinal, tá ligado? Meu Deus do céu Não, é porque Acho que eu vou pular ali Eu sou hardcore Nossa, o lag me salvou, velho O lag me salvou Caraca, velho, que sorte Nossa, que cagada, velho Meu Deus do céu Nossa senhora, mano Eu sou muito lagado, velho Caraca, mano Cês viram, foi o lag mesmo, mano Boa Você joga aqui Ferrou, agora Moiou o rolei, velho Moiou o roleizinho aqui Deixa eu quebrar isso aqui Aqui, né A gente Opa E aí, filha, beleza? Já morre, né? Já morre, né? Já manda esses itens aqui pra mim Obrigado Tamo junto sempre, né? Tamo junto Caraca, bota essa calça aqui Ai, mano Eu não tenho esse negocinho Ai, caraca Rápido, já tenho Já tenho capacete Anta 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 Eu sou um anto mesmo Mas vamos ter cuidado aqui Mano, isso aqui é muito bom, velho Ó Ó Já foi Nossa Mano, o cara voou em Marte, velho Mano, esse negócio é muito OP, velho Com isso aqui, velho A gente já ganha a partida GG, velho Isso aqui Só é ter cuidado, velho Só Ter cuidado Não vacilar, né? Porque aqui a partida já tá ganha, mano Quase Só tem eu e mais um cara Deixa eu pegar esses blocos Porque eu gosto de ter muito bloco Pra caso, sei lá Necessitar alguma coisa, né? TNT, não Cadê, velho? Cadê o cara? Será que ele tá aqui em cima? Não Não vou tentar vacilar Nossa, ele tá aqui em cima, velho Eu tô ouvindo Os barulhos Eita Filho Filho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Mata, mata Boa GG, galera Ganhamos aqui a partida Nossa, velho Primeira partida já foi GG 3 kills Esse bagulhinho ajuda demais Mas esse negócio dos slime Tem repulsão do capiroto aí Meu Deus do céu Mas, bom Eu vou entrar aqui em mais uma partida E eu já volto Bem, galera Voltei Aqui a partida começou Vamos pegar aqui nossos super itens Rapidão Rapidinho Boa Vamos Nossa, cair aqui Vamos pegar isso aqui, né? Se vocês tiverem ouvindo algum barulho de fundo É porque Estão numa construção Aqui do lado Beleza Então Desculpa aí Mesmo se tiver algum barulho de fundo Tá? E estiver atrapalhando o vídeo Mas é porque Tá legal, velho Jogar aqui, tá ligado Tô Tô Inspirado pra jogar Eu preciso estar inspirado Pra não poder gravar É Sou desses Sou desses Mas tá um lagzinho, né? Tá um lagzinho, né? Nossa senhora E olha que as configurações Tá, né? Na Na Rabirose A Rabirose do Robidocs Deixa eu jogar Essa poção Aqui, né? Que Essa poção Ela é É o bichão, né? Ó Ó o rojão que vai Esse aqui é muito rápido Muito bom Muito bom Vamos ver Cuidado aqui, né? Pra não ter nego E meter Uma bolada Nas nossas Cabeças Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Cadê os caras, velho? Pra mim Pra não matar eles Tudo Eita Aqui, ó Já teve nego Aqui, velho Teve nego Que passou aqui Então a gente Já faz isso aqui Faz uma escadinha E já vem matar Um aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Ele tava em PVP Então, ó Ó, ó Já pegamos sobra Boa Boa, galera Cadê os itens? Vamos pegar Pega, pega Pega, pega Bora Rápido Rápido Uma poçãozinha Espada boa Aqui Isso Opa Nossa, eu jurava que era Que o cara ia cair aqui, né? Mas de boa Será que não tem aquela gosminha, velho? Aqui, velho Eita Olha ela aí Olha ela aí Olha ela aqui Olha ela aqui Eita Eita Nossa, velho Eu virei Piggy Pongue no bagulho Caraca Que sorte, velho Eu tô Eita, eu tô muito lagado, velho Tá ligado? O carro tá me batendo Nossa senhora Nossa, morreu Eita Eita, eita Vai, vai, vai Morre, morre, morre Morre, morre Morre Vai, vai, vai Boa Cadê? Tá lagado, galera Desculpa, mas Nossa, velho Que sorte Matamos mais um Mano, eu tô muito prova Nisso aqui Rápido, rápido Eu preciso Daquela gosminha, velho Eu preciso da gosminha Agora eu preciso da gosminha Gosminha, gosminha Ela não tá aqui Ela não tá aqui, ó Opa E aí, velho Beleza, filho Não, não corre não, filho Não corre não Que Não corre, não corre Não corre Caraca, tu é sortuda aí, velho Caraca, mano Tá aqui Aqui Boa Hahaha Hahaha Olha ela, galera Olha ela Eu tô com um arco, velho Não, mas eu tô com a posição De ficar rapidão De relax Boa Eu não vou Porque ele tá com um arco, velho Preciso de um arco Tem um arco aqui, velho Pra gente Um Arco Acho que não tem arco Né, velho Poção Poção tem até Na imagem Caraca, velho Não tem um arco, não, né Acho que será Aqui não tem arco Tem muita poção, velho Caraca, moleque Mano Não tem Não tem arco Não tem Vamos ficar de boa Nossa Oh, no Eita Filho Já vai, né Já vai, né, filho Já vai, né, filho Já vai, né Caraca, eu vou morrer, velho Vou morrer Nossa Vai, vai, cara Morre, vai, vai Ah, mano Game N Mas a gente ficou em primeiro lugar Ainda que a gente matou três, né Mais um, galera Vamos pra mais uma partida E eu já volto Eu já voltei aqui, né Vamos pegar os nossos itens Boladões Boa Uma espada de adona Nossa, adona Alagadinha, beleza, né De boa De boa De buenas De buenas Eu nem vou meter uma Azul a vara na cabeça Daquele cara, não, né Já vai, né, filho Já vai pra vala Cai Filho Ele tá off, galera, ó Ele tá off, velho Pronto, mata Ai, caraca O cara tava off Coitado Coitado do carinha, né, velho Coitadinho Morreu Eita Calma Calma Tá, caraca, velho Meu Deus do céu Mas, bom, galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa seu like Se vocês viram que eu tô melhorando aí Nos Skywars e tal Então, deixa seu like Se inscreve no canal Sejam inscritos Rumo aí aos 20 mil inscritos Beleza E aí, galera Valeu Falou E eu Fui